O meu coração não tem nada Eu te esqueceram só a ver Faz o que você vai perder Mas antes de mais nada Tem mais uma tensão Todo mundo vai defender Da sua interpretação Quem é você, Guarapá Quem é você, Guarapá Quem é você, Guarapá Quem é você, Guarapá Qual que sim, abaixa a bola e azeite Eu não te quero mais Quem é você, Guarapá Quem é você, Guarapá Quem é você, Guarapá Quem é você, Guarapá Que sim, abaixa a bola Eu não te quero mais Eu não te quero mais Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai.